A CIDADE NO BRASIL Ele foi tirar e chutou a bola no cara e abafou no canto. Ele foi tirar e chutou a bola no cara e abafou no canto. Aqui do Hidrolândia, o Hidrolândia vem com o número 1, o goleiro, Thiago, goleiro, transformação, 19, Everton, Filtro, e o Vinte, o Igor. Olha lá, olha lá, olha lá, o goleiro saiu na frente aí, já parou o goleiro, não chegou nem. Filtro, e o Vinte, o Igor. Direto. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, o Lourândia saiu na frente aí, já parou o goleiro, não chegou nem. Filtro, e o Igor. Olha lá, olha lá, o Lourândia saiu na frente aí, já parou o goleiro, não chegou nem. E aí, já parou o goleiro, não chegou nem. E aí, já parou o goleiro, não chegou nem.